Então, vamos para a nossa tier list de hoje, que ela veio, a ideia dela veio ontem no Vazio. Na BGS. É, o Dava trouxe a informação aí que a 442 publicou a lista dos 100 melhores jogadores de todos os tempos. Uma vergonha. Com informações tiradas do cu. O que a gente vai fazer, rapaziada? A 442 selecionou e colocou os jogadores nas posições e a gente vai dizer se é um absurdo completo, se eles acertaram, se está justo, se o cara merecia mais ou o cara merecia menos. Vamos, essas 4? Pronto, vamos lá. Começa pelo 25, Caio. Tá bom. O 25 é ele. É o primeiro aqui, o Carlos Alberto Torres. Achei justo. 25. Pô, o fato é que o Ronaldinho está atrás dele, né? Não, tá. Mas aí é outro ponto. Mas ele ser o 25 é justo. Ele talvez seja o melhor lateral da direita da história. Tá, tá. Então, vamos fazer o seguinte. Ele é o único lateral. Então, vamos fazer o seguinte, a gente olha o cara e o número que ele está e diz se está justo ou não. É isso. Beleza, perfeito. Carlos Alberto, 25º. Justo. Não, justo, lateral direito. Beleza. Pô, 25º da história. Pode arrastar o primeiro para o justo, o Carlos Alberto, ele pode lançar. 24º. Tá ali. Xavi Hernandes. Ele é o 24º. Atrás dessa rapaziada. Atrás de... Jorge Best. Atrás de Bob Charlton. Estou falando aqui dos que eu acho que não estariam atrás do Xavi, talvez. Atrás do Maldini. Tu acha que o Xavi tem que estar na frente? Talvez. Eu acho que o Xavi não devia estar nem entre os 25. Será? Porra. Tranquilamente. Que isso, cara? Que isso, cara? Tu acha que merecia menos? É, eu acho. Pô, eu acho que a Xavi pica, tá? Pô, eu também pica, legal. Mas peraí. Você acha que ele não está nos 25º da história? Não está. Nem fudendo. Na minha lista, não está. Xavi Neta, não está. Não está. O Tic Taca. Foda-se. Não está. Na minha cabeça, não está. Porra. Assim, eu acho que ele merecia estar acima, eu acho forte. Mas justo, eu acho... Eu não acho justo. Sabe por quê? Eu gosto muito do Xavi, cara. É, tudo bem. Ganhou a Copa do Mundo e tal, mas... Porra. Assim, aí tu entra... Xavi Neta. Pô, e o Ronaldinho? Não, mas aí beleza, gente. Não, não, não. O Ronaldinho tem que estar na frente do Carlos Alberto, tem que estar na chama do Xavi. Então não é justo nenhum. Não, mas eu acho o justo o Carlos Alberto estar... Sim, eu entendi, eu entendi. E eu acho o Xavi... Você acha que o Xavi não é top 24 do futebol? Ele é top 50, velho. É o que eu acho, assim. Merecia menos. Eu também... Você também acha? Eu também acho. Não, tá bom. Então foi voto vencido, voto no Merecia Menos aí. Eusébio, grande nome... Mentira, mas o Xavi é absurdo, pessoal. Grande nome de Portugal antes do Cristiano Ronaldo aparecer. Tá em vigésimo terceiro. E aí, merecia mais, merecia menos, ou justo? Não acho absurdo completo. Eu acho justo. Eu acho justo. No mínimo justo. Ou é justo ou merecia menos. Porra, tem tanta gente pra gente botar na frente do Eusébio. Não, é porque daqui a pouco começa a treta. Daqui a pouco a gente vai ter que crescer. Daqui a pouco o pau vai quebrar aqui. Ah, vambora. Bota aí. Bota no justo. Vigésimo segundo. Vambasta. Merecia menos. Vambora e segue o baile. Puta, eu acho justo. Merecia menos. Jogou demais também. Ah! E aí? Jogou demais. Bota no merecia menos. É um dos maiores jogadores da história. É o maior jogador da história da Holanda, praticamente. O maior é o Cruyff. Então, tudo bem. Mas o Cruyff é top 10. É, mas a Holanda é minúscula, né? Então, vamos lá. Não. Países baixos. Que isso? Tu botou o merecia menos? Qualquer coisa a gente sobe. É, depois a gente sobe. Não, vai ter. Vai ter revisão. Vai ter revisão. Vai ter revisão. Barezzi. Eu não sou capaz de opinar. Justo. Jogava de terno. Se pá é até acima, mas é justo. Tá. É o depois do Ronaldo, o Bullish. Mas, assim, é porque... Vamos lá. Vamos tratar uma parada de gerações, assim. É o seguinte, galera. Quando a galera fala de zagueiros... Tem muita coisa que é muito difícil, porque a gente assistiu o vídeo, né? É, quando a galera fala de zagueiros, eles falam da escola italiana. Quando falam da escola italiana, são dois nomes. O Barezzi e Maldini. Maldini, sim. Então, assim, eu acho que não tem como. Não tem como. Eles têm que estar entre o Trap 25. Ele tá no justo. É, justo, justo. Eu acho que justo, mas a gente pode talvez até botar mais acima depois, mas é justo. É o mínimo justo. Próximo da lista é Iniesta. Aham. Iniesta. É o vigésimo. Merecia menos. Caralho, eu ia falar exatamente isso. Eu vou concordar. Tá de brincadeira, cara. Esse cara da Espanha, cara. Iniesta, a frente do Ronaldinho, mano. Desculpa, Iniesta, a frente do Barezzi também. A frente do Carlos... Calma. Caralho, Iniesta é o vigésimo. A frente do Eusébio. A galera fala muito mais no Eusébio que no Iniesta. O Iniesta é o vigésimo. Tá ali. Ele tá do lado do Zidane, ali na segunda fileira, Mullis. Merecia menos, né? Merecia menos. Merecia menos. Top o quê? Top 40 pro Iniesta? Top 30, top 40. Top 40, top 40 ali, pô, tá bom. Iniesta chegou muito. Chave Neta. É. Mas... Pra mim tem que ser um atrás do outro. Se o Chave tá ali, irmão. Não, é tipo, a posição deles é uma igual, quase igual do outro. É isso. Pode lançar o Iniesta, não merecia menos. Próximo. Giuseppe Meaza, a.k.a. o Sanciro. Cara, esse é difícil de falar. Não sou capaz de opinar. Esse é muito difícil de opinar. Eu não sou capaz. Cara, eu vou falar que é justo só por um fato. O cara ganhou o nome de um estádio. O cara é o Sanciro. É, tipo, eu acho que ele foi um dos principais jogadores. Eu acho que ele foi o primeiro bola de ouro. Foi o melhor jogador de uma Copa. De uma Copa, entendeu? Agora, vamos falar do baixo. O baixo tá em 18. Vai tomar no cu. O baixo, 18. Merecia estar acima. No mínimo. O quê? O baixo. Romário? Não, o Romário é um absurdo completo. É, ou é um absurdo completo ou merecia estar acima. É no mínimo isso, pô. Não, eu acho... Puta, não. É no mínimo. É, não, bota ele no absurdo completo e depois a gente abate. Porque o Romário, ele merece estar lá. O Romário tá em 18, mano, na lista. Próximo é o Maldini, 17. Justo? Ah, zagueiro justo. Justo. Tá até... Talvez poderia ser... Tá até demais 17, hein? Poderia ser um pouco menos. Eu acho que pode ir por merecer a menos, hein? Mas daqui a pouco a gente desce ele. Eu já boto ele lá. Ah, deixa ele lá. Depois a gente... Tá, bota no justo. Deixa no justo. Bob Chalton merecia menos, foda-se. Vou falar com um total de zero propriedade. Se fosse o Harry Kane, a gente ia brigar. Mas como é o Bob Chalton... Pode botar o Bob Chalton no merecia menos. Próximo é o nosso querido Garrincha, 15. Justo. No mínimo justo. Não, é justo. Ou é justo ou merecia estar acima. Não, é justo. Justo, né? No mínimo, é o mínimo. Depois a gente pode pensar na nossa lista e fazer se subiu ou não, né? Mas assim, porque a gente tem que botar margem de erro. Pô, ele não estaria talvez no top 10? Talvez estaria no top 10 também. Talvez ele tivesse no top 12, sabe? Que é tipo o primeiro pra trocar. Na seleção de todos os tempos, o primeiro pra trocar, talvez, né? Garrincha ali do lado do Cristiano Ronaldo. Pô, é porque é difícil tu falar que o Garrincha jogou muito mais que o Zico, entendeu? Nossa, é difícil, mas... Inclusive o Zico é o próximo. Décimo quarto. E aí? Então, eu nem sei. Justo ou merecia... Então, eu acho que o Garrincha jogou mais que o Zico. Mano, não teve nenhum merecido estar acima ainda, hein? Não, o Zico merecia estar acima, eu acho. Eu acho que... Será, cara? 14? É... Porque 14 não é tão absurdo assim pro Zico. Ah, mas o Zidane é top 5, irmão. É, e o Zico... O Zico... O Zico... É porque o Zidane ganhou... É... Caralho... Caralho... Não, merecia estar acima, é top 10. Tá, então bota o Zico em merecer estar acima. É o Romário tinha que estar entre esses caras. O Romário tá ali, o Romário tá ali, é um absurdo já. É. Mas, então... Não, não é um absurdo completo. Bota o merecer estar acima. Bota o merecer estar acima. É, merecia estar acima. Sem golpe de estado aqui. Sem golpe de estado. Qual foi, mano? Não, não. Merecia estar acima. Não é um absurdo completo, é. Merecia estar acima. Não é, cara. Merecia estar acima. Não é, cara. Merecia estar acima. Pau no teu cu, velho. Pau, ele nem na Copa que ele era pra ser o cara, ele foi o cara. Caralho, olha esse golpe aqui. Vai, merecia estar acima. Vai. Próximo. Platini. Não sou capaz de operar sobre Platini. Eu não vi. Meu pai fala que esse aí era um absurdo completo. Não sou capaz. E aí? Ah, não. Tá justo. Tá justo. Justo? Então, pode lançar o Platini em justo, Moriz? O Platini, ele tá... Onde é que ele tá? Ele tá depois do de Stefano. Que porra é essa, irmão? Fala com o Vini aí. Que porra de imagem é? Imagem proibida em 50 países. Pô, tem muito cara bom, viu, Caio? Que ele é o próximo, de Stefano. Justo também. Mas ele tá com a camisa do Barcelona? Não sei, Caio. Tu tá dando valor ao que não precisa me dar valor agora. É, caga. Então bota aí, bota aí, justo. Bota o quê? Justo? Bota justo. Eu acho que o Stefano pica, tá? É, eu também acho ele pica. Os números dele são fodas. E assim, ele tá em décimo... Segunda, tipo, o primeiro pra trocar. Não achou tanto absurdo, não. Eu acho mais absurdo o próximo. Puta, não acho. É assim, apesar dele ser... Nossa, não, ele é foda. O porra, o pica. Era artilheiro da Bundesliga até outro dia. Pô, ele fica pra caralho, Caio. O cara ficou mais de 50 anos, caralho. Não, se não, pô. Merecia menos. Merecia menos que 11. Merecia menos que 11, pô. Não é que é um absurdo, mas ele merecia ser o 13, merecia ser o 14. Tipo, o Romário tinha que estar na frente dele. Derd Miller. Eu acho que merecia menos, pô. Merecia menos. Ele merecia o top 20, mas tá. O próximo é ele, o homem, Ronaldo, décimo. Absurdo completo. Eu também acho. Absurdo completo. Já pode subir o homem pra lá, pro absurdo completo. Junto com o Zico. Junto com o baixo. Puscas. Não, eu acho no mínimo justo. É. O cara é o nome do gol bonito, pô. É, não. Gol bonito. Qual é o nome do gol bonito? Puscas. O cara é o único cara que você vai ouvir falar da Hungria, irmão. É. Ponto. Eu tô muito triste de ter botado o Garrincha justo. Depois a gente tem... O que era eu merecia assim, mano? Cara, é o Garrincha. É o Garrincha, cara. Bota ele junto com o Zico, porra. Próximo. BQ. Franz Beckenbauer. Oitavo. Não, essa aí é foda a gente opinar. É difícil opinar. Todo mundo fala desse filho da puta. Todo mundo fala. Esse é foda. É isso. O foda a gente opinar é isso. A gente não viu. Assim, tem cara que a gente não viu, mas assim... Só que tem cara que a galera fala pra caralho, porra. O foda é de... É que assim, a gente não viu mais. Desde criança se ouve o nome Franz Beckenbauer. Pô, e ele tá em qual? Oitavo. É justo. Ah. É porque é a margem de erro, é o top 10. Esse maluco tá aí no top 10? A gente vai pensar no nosso, mas bota ele no justo aí. Bota ele nesses pontos que tava água aí já, moleque. Agora é a vergonha. Jorge Best. Merecia menos. Se pudesse ter um abaixo dessa... Esse aí, pra mim, seria tipo... É absurdo completo. Mas quem é esse chapa aí? É o da Inglaterra. Quem é esse chapa aí? É o da Inglaterra. É o primeiro? É o segundo. É o segundo da primeira fileira. Beleza. É criminoso, tá? Quem é esse chapa aí? Ai, caralho. Então, mas você já botou o Beckenbauer? Não botou. O Beckenbauer é o terceiro ali, pô. E depois é o terceiro da primeira fileira. Não, não, não. Esse aí merecia menos o que tu botou. Agora, eu merecia menos. Que é o Jorge Best. Desce esse arrombado. Pô, é muito difícil a gente opinar, velho. E o Beckenbauer, tu sobe ali pro justo. Isso. Que é o terceiro. Isso. É o segundo agora, né? Que só tem dois. Seguindo. É porque o Jorge Best, pra galera que não sabe, ele foi um dos maiores jogadores da história do Manchester United. Sim. Inclusive, é com ele, mais ou menos... Puscas, não tem graça Guanamara. Inclusive, é com ele que a galera fala que começa a mística da... Tipo assim, um dos pioneiros da mística camisa 7. Saca? Ah, maneiro. Então, tipo assim, ele é um cara que tem história. Mas, dito isso... Uma merda. Johan Cruyff, sexto. Merecia estar acima. Eu sou muito fã do Cruyff. Sexto? É. Não, eu achei justo. É, juro, mas eu... Porra, quem que tu tiraria ali? Porque o Ronaldo, pra mim, tá no top 5. Quem que você botaria o Cruyff na frente? Do Zidane. Tá, mas o Ronaldo é o quinto. Puta merda. Não tem como, cara. Não tem como. É que são esses quatro agora, né? E se bobear, o Romário entra na frente dele também. É que o Cruyff... Não, não, o Cruyff é sexto ali. Eu acho justo. Mano, ele é o sexto da história. Ele é pica, velho. Não, ele é muito pica. O cara é da Holanda. Holanda! Países baixos, Países baixos. Holanda, velho. Países baixos, Países baixos. O cara não ganhou nada. Mas, caralho, o cara mudou o futebol duas vezes, pô. Tudo bem. É muito isso. Beleza, cara, é difícil. É assim, merecia estar acima, mas só que não tem vaga pra ele. Não, ele merecia estar acima, assim, é porque assim, ó, vamos lá. É difícil. Ele, diferente de todos os outros... Eu sou muito fã do Cruyff. Não, não, diferente de todos os outros, ele tem uma parada ideológica por trás que mudou o futebol. Esse é o cara responsável pelo Guardiola e pelo Messi, pô. Não, ele é o cara responsável pelo futebol que a gente joga hoje, velho. É tipo, por uma cultura do futebol. Ele é responsável por, tipo assim, é influência pra caralho. Então, tipo assim, ele influenciou muito mais que os outros. Provavelmente, os outros, os cinco na frente dele. Mas, dito isso, ele tá justo. Nossa, mano, é difícil. Eu queria colocar o Mereci estar acima. Não, a gente pode colocar o Mereci estar acima, mas ele não vai... Mas, não, bota o Mereci estar acima. Merecia, mas não tem vaga. Mas bota que ele merecia. Sobe o Cruyff. Sobe o Cruyff. Não. Zinedine Zidane, cinco. Merecia menos, né, infelizmente. Então, merecia menos uma posição, duas, três. Merecia menos, mas merecia menos. É isso. Vamos falar a justiça aqui. Tu acha assim? Ele não é top cinco. Não, é top cinco, pô. Zidane, infelizmente, não é. Mas ele é top dez. Ele é top dez. Então, não tá justo. Ele tá top cinco. Ele não é top cinco. Pra mim, é justo. Merecia menos. Merecia menos. Não, não é justo. Ele não é top cinco. Zidane não é top cinco. Pra mim, é justo. Tá. Quarto, absurdo total. Quarto Pelé, absurdo total. Pode subir, pode subir. E é só três posições, mas é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Não, eu tô louco aqui. É um absurdo. Tipo, se você quisesse colocar ele em segundo, vai... Não, 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 gente. Não, 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 não. Não, calma. O Neto falou e é aquilo. Pelé em primeiro, Pelé em segundo, Pelé em terceiro, Pelé em quarto, Pelé em quinto. Tá certo. O resto. Tá certo, pô. Que se foda, gente. Em quarto tá certo. Tá maluco, velho. Não, assim, se botam em segundo... Caio. Eu acharia que seria um absurdo. Caio. Agora, em quarto, é um absurdo completo. Caio, quantas copas o Brasil tem? Não, três são do Pelé. Não, quantas copas o Brasil tem? Não, ele tem mais da metade que o Brasil. Me fala quantas... Não, não, eu não. O Brasil tem cinco e o Pelé tem três. E quem tem quatro? Tudo bem. Itália e Alemanha. E quem tem três? Pelé. O Pelé tem mais copas que muitos países, porra. Não tem como. Inclusive, nenhuma seleção tem três atualmente. Só tem dois e um. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não tem como, cara. Próximo. Três. CR7. Justo. Justo. É o máximo que ele chega nessa... CR7 em terceiro? É, o máximo que ele chega é justo. O máximo que ele chega é terceiro. Não, pra mim deveria ser muito menos. Quem é isso? Você tá maluco, cara? Não, ele pode ser um quarto. No amor de Deus, ele merecia menos. É que se o seu top três é Pelé, Messi e Maradona? O Pelé é o terceiro melhor da história? É Pelé, Messi e Ronaldinho? Pelé, Messi e Ronaldo? Pelé, Messi e... Cristiano. E Cristiano? Pelé, Messi e mais um. Pra mim, o quarto é o Maradona, o quinto é o Ronaldo. É isso, a vaga do Cristiano é no máximo a terceira, pô. Eu acho que seria isso o meu top cinco. Maradona, segundo. Merecia menos. Merecia menos, pra mim também. Merecia menos, mas assim, tá quase justo. Ah, é quase justo. Quase justo. Mas se o Zidane mereceu menos, ele merece menos. Merece menos pro Maradona. Ah, calma lá também, Maradona. Na moral, viu? Messi merece menos. Como se tá em primeiro, merece menos. Então, mas o Messi é assim, mas é injusto. Não. Então. E aí, justo ou merecer menos? Não, é justo. É a primeira ou a segunda. É a briga, né? O único que pode peitar, brigar o Pelé é o Messi? Não, assim, ele não vai brigar o Pelé. Ele vai perder pro Pelé. Na minha lista e na de todo mundo. Mas... Muita gente, de muita gente. Mas ele... É o único que pode. Não, mas é justo. Tipo assim, tem gente que vai falar que ele acha ele melhor, pô. Então sobe o Messi, Munes. Merecer, ele não vai subir. Eu não vou subir não, irmão. Falei. Moleque, tá rolando um golpe de estado bizarro aqui hoje, tá? Os caras me fizeram colocar o Cristiano ali. Agora quer subir o Messi. Recebam aqui, ó. Respeitem a... Não, pode deixar ele merecer a menos ali. Respeitem o TSE, tá, rapaziada? Tá, mas vamos de top... E aí? É isso. Calma aí, a gente vai mexer alguma coisa. A gente vai mexer alguma coisa. Peraí, de cima aqui embaixo, eu não subiria ninguém. Ó, merecia a menos. A gente fechou com o Xavi, Van Basten e Iniesta. Esqueci o nome desse amigo aí. Esse aí, quem quer? O Beck Mauer? Não. Não. Esse aí é o... Bob Schalton. Bob Schalton. Depois a gente tem o Gerd Miller, o Jorge Best, Zidane, Maradona e Messi. Merecer a menos. É isso aí. Justo. Tem o Carlos Alberto, o Eusébio, o Maldini... Não, não. O Baréz. O Baréz, o Maldini tá ali. O Baréz, o Giuseppe Meazza, o Maldini. Giuseppe Meazza, o Maldini. Esse é o Breckenbauer, Platini, o Stéfano de Barcelona, o Puskas e o Cristiano Ronaldo. Merecer tá acima, Zico, Garrincha e Johan Cruyff. E é absurdo completo. Não tem como, a gente é muito brasa, né? Peraí. O baixo, o Ronaldo e o Peléz. Oh, oh.